Então, pessoal, bem-vindos ao curso de Planejamento em Permacultura, EAD. Hoje a gente vai falar sobre arquitetura e permacultura. Meu nome é Soraya Nor, sou professora da UFSC, e vamos começar a entender um pouquinho dessa relação entre arquitetura e permacultura. Então, a gente vai começar entendendo um pouquinho, porque o que é arquitetura é que nós, seres humanos, somos frágeis. Nós precisamos de abrigo, de proteção para vivermos, nós precisamos para trabalhar. Então, para uma série de atividades nossas, pela fragilidade do nosso corpo, a gente precisa de um abrigo. Esse abrigo, construir esse abrigo, criar esse abrigo, que vai desde a habitação das cavernas, como uma adaptação ao abrigo natural, até a construção de casas e de cidades, grandes cidades. Sempre esse trabalho do ser humano criar os espaços para as suas atividades. E esses espaços acabam refletindo os hábitos nossos e como nós somos. A partir dessa arquitetura que a gente cria, nós colocamos nela, além de constituir o abrigo propriamente, também uma expressão cultural, uma expressão dos nossos valores, nesse sentido que a gente trabalha na permacultura para trazer, na construção arquitetônica, os princípios e a ética da permacultura também na construção das nossas habitações e das nossas outras edificações para trabalho, para qualquer outra atividade, pode ser de lazer e etc. Então, a gente é um ser humano que precisa desse abrigo, por isso que a gente precisa de arquitetura. Então, quando a gente fala de arquitetura, a gente logo remete a um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico, ele inclui uma série de atitudes e de atividades para ser um bom projeto arquitetônico. A primeira delas é uma análise do terreno. A gente considera o terreno o lugar onde a gente vai construir e vê a orientação solar, então, de que lado que o Sol nasce, que lado que o Sol se põe, isso é a orientação solar, e a partir da orientação solar a gente sabe o norte, o sul, o leste, o oeste. A topografia, se é montanhoso, se é plano, se tem algum vale, alguma depressão. Então, esse tipo de coisa a gente tem que observar. O solo, o tipo de solo, se é um solo firme, se é um solo arenoso, se é um solo úmido, a direção dos ventos, de que lado batem os ventos predominantes, os ventos mais intensos, o entorno imediato, ou seja, o que está em volta daquele terreno, o que tem em volta, a vizinhança, se é uma vizinhança amigável, digamos, que compartilha de uma mesma paisagem, ou pode ser uma vizinhança que, às vezes, não é tão colaborativa com aquilo que a gente quer fazer naquele terreno. As potencialidades visuais que o terreno tem, se tem uma vista bonita, se tem um lugar com uma paisagem interessante, se é vista para o mar, se é vista para uma montanha, para um rio. Então, esses visuais que a gente tem no entorno do terreno são importantes a gente observar. As condições acústicas, se tem alguma fonte de ruído próxima, passa uma estrada perto, tem uma indústria. O que é que tem perto que pode produzir ruído? E a salubridade, que é a junção de muitos desses elementos. Se é um lugar que traz um bem-estar para as pessoas. Então, uma das coisas fundamentais é a gente analisar o clima local, onde esse terreno, esse lugar que a gente quer construir, está localizado. Quais são as variações de temperatura? Se tem uma temperatura constante, ou se tem muita variação de calor e frio? Se tem períodos chuvosos, se tem períodos de seca? Como que se comporta esse lugar ao longo de todas as estações do ano? Então, no inverno fica de tal jeito, no verão fica melhor, pior. Então, esses aspectos todos a gente tem que considerar para fazer um bom projeto. E também a análise dos usuários, as pessoas que vão usar aquela edificação. Quais são as demandas dessas pessoas? O que elas buscam nesse lugar? Quais são as necessidades? Como que eu posso atender aquilo que as pessoas precisam? Qual é o perfil? Se são pessoas jovens, se são pessoas idosas? Que tipo de... Se tem crianças? Quais são, né? Ou é um perfil de usuários mistos, né? Tem várias dessas pessoas juntas. E quais são as características dessas pessoas, desses usuários? Então, se a gente juntar tudo isso, A gente vai tendo, então, bons elementos para fazer um bom projeto. Aí a gente parte para a compatibilização dos custos. Então, a gente tem que também saber o quanto a gente tem disponível para gastar nessa construção. Para se adequar, então, a todas essas questões que a gente está falando. Então, a gente faz um programa, o que a gente chama de um programa de necessidades. Aquilo que eu preciso. Então, digamos, eu preciso de dois quartos, eu preciso de um banheiro, eu preciso de uma cozinha. É um programa de necessidades. E um pré-dimensionamento. Mais ou menos que tamanho essas coisas vão ter. É um quarto para duas pessoas? É um tamanho. É um quarto para obrigar cinco pessoas? É um outro tamanho. É uma sala para um casal? É um tamanho. Uma sala para uma grande família? Outro tamanho. E assim, então, a gente vai. O que a gente precisa? Os ambientes. Então, o programa de necessidade é uma listinha de ambientes. E o pré-dimensionamento deles é a partir do número de usuários. Número de pessoas que vão usar essa edificação. Então, a gente sempre vai definir. Então, também tem a ver com os custos e com todas as características que a gente falou antes. Definir quais são os materiais. Quais são os acessos. Por onde vai ser a entrada? Qual é a melhor entrada para essa edificação? A distribuição das aberturas, que a gente chama, que são as janelas e as portas. Então, para onde devem abrir as portas? Onde devem abrir as janelas? Que é uma relação, então, de luz e ar. Por onde entra a iluminação? Por onde entra a ventilação? E como vão se dar as circulações dentro dessa edificação? Como é que eu vou fazer a distribuição desses ambientes para circular entre eles? Sair do quarto e ir para a cozinha? Sair do quarto e para a sala? E assim, isso a gente pensa como circulações. A partir dos acessos, o meu circulo dentro dessa edificação. Então, considerando todos esses aspectos, a gente vê que fazer um projeto arquitetônico é bastante complexo. Mas, apesar de ser bastante complexo, o projeto é uma atitude sustentável. O projeto é uma simulação. Então, a gente desenha no papel, a gente faz uma planta, a gente faz uma maquetezinha, que pode ser um volume da edificação, para ver mais ou menos como fica a altura, como fica a composição estética dela. E a gente vai dimensionando. E essas estratégias de fazer o projeto, elas são bastante sustentáveis, porque enquanto a gente está fazendo o projeto, a gente está gastando praticamente só papel. E isso a gente pode fazer e refazer várias vezes, sem acarretar em erros futuros que muitas vezes são irreversíveis. Então, quando a gente planeja, faz um projetinho, a gente está fazendo, evitando construir e perder cimento, tijolo, qualquer outro material, se a gente tiver que construir e demolir para acertar alguma coisa que deu errado. Então, o projeto é fundamental a gente ter esse planejamento prévio, essa simulação da construção que a gente quer ter. E, para isso, para quem não tem ainda muito conhecimento dessa área, muito conhecimento técnico dessa área, é importante ter assessoria, acompanhamento, aconselhamento de alguém que tenha esse conhecimento técnico, também por questão de segurança. Uma edificação mal feita pode ser um risco de vida para as pessoas, mas pode desabar, pode trazer uma série de problemas. Então, se vocês tiverem que construir, é sempre aconselhável consultar um arquiteto, um engenheiro, um mestre de obras mesmo, que tem uma vivência prática, muitas vezes não tem uma formação universitária, mas tem uma experiência prática também bastante importante. Então, é sempre bom consultar alguém que a autoconstrução, ela é interessante para coisas que não tenham risco, não coloquem as pessoas em risco. Então, esse é um alerta que a gente sempre faz para a gente considerar isso, o projeto, e alguém que tenha conhecimento técnico para garantir a segurança. Então, a gente já vai entrando nas aproximações da arquitetura com a permacultura. Então, a gente fala muito de bioconstrução ou de bioarquitetura. Então, a bioconstrução seria a gente olhar a natureza e aprender com ela, que é uma das lições da permacultura. Então, sempre que a gente olha, assim como nós, outros animais também precisam de abrigo, constroem esse abrigo sempre a partir das condições locais, dos ventos, dos materiais disponíveis e de uma técnica própria daquela espécie que sabe fazer aquela construção ser segura, ser durável e cumprir a função para a qual ela foi projetada e construída. A gente também tem que se aproximar da natureza, aprender com ela e respeitar essas características, esses critérios para a gente ter uma boa arquitetura na permacultura. Aí a gente pode pensar em algumas coisas que os seres humanos fazem que são pouco adequadas, pouco sustentáveis. Então, se a gente olhar essa primeira casinha ali da esquerda ao alto, a gente vai ver que esse é um telhado, chamado telhado borboleta, ele é um pouco invertido em relação aos telhados que a gente conhece. Foi moda durante um tempo e ele, a água, vocês imaginam que a água cai ali e vai para uma calha no meio da edificação, no meio daquele telhado. Muito bom para um lugar que chova pouco. Se a gente está em um lugar que chove muito, essa casa é totalmente inadequada, porque vai ter um acúmulo de água bem no meio da casa, provavelmente vai ter infiltração e coteira dentro dessa casinha. Essa casa é aqui na região próxima de Florianópolis. Então, é um uso totalmente inadequado, porque é um lugar que chove bastante. Não deveria, a gente não deveria usar um telhado borboleta como esse. E é um telhado que vocês podem ver também nos cantinhos, ele não tem o beiral, aquela abinha do telhado que avança um pouquinho, que protege as laterais da edificação, protege as janelas, protege a parede. Então, quando eu tenho um clima muito úmido, um lugar que chove muito ou que tenha muito sol, o beiral, a gente vai ver adiante também outros exemplos de beiral, ele ajuda a gente a proteger. Essa casa praticamente não tem beiral, então a água bate direto, o sol entra direto, não é adequado para esse clima, então para esse clima ela não seria interessante. Aí no canto superior direito, a gente vai ter um chalézinho também, aqui próximo a Florianópolis, em que a gente tem um clima no verão bastante quente. Um chalé escuro, com bastante superfície de telhado, que vai acontecer o que com esse chalé? Ele vai absorver muita luz, muito calor, e vai concentrar esse calor lá dentro. Essa é a função do chalé, porque ele é uma construção típica, é uma tipologia, que a gente chama em arquitetura, de um lugar frio, de um lugar que tem neve. Então o telhado é bem inclinado, exatamente para não acumular neve, para a neve escorrer para o chão, dá para tirar a neve. E ele tem uma cor escura, porque num clima frio eu quero absorver calor. Então ele absorve muito calor, e joga esse calor para dentro da edificação. Então imagina essa casinha, esse chalézinho no verão, vira um forno insuportável de ficar dentro dele. Muitas vezes o pessoal acha bonito a tipologia, o volume, e aí coloca num ambiente totalmente inadequado. O outro exemplo ali do meio, é um edifício todo espelhado, de vidro, todo de vidro, que reflete o céu. Totalmente não sustentável, porque a gente tem ali uma caixa de vidro que não troca calor, então provavelmente dentro desse prédio, se usar condicionado o dia todo, e se tem que colocar persianas para as pessoas conseguirem ficar ali dentro, nas fachadas que bate sol, porque passa o sol direto, para trabalhar, para qualquer outra atividade, fica bem difícil. Então ele tem uma estética externa, mas internamente eu tenho que usar um monte de coisa que gasta um monte de energia, por isso não é sustentável, além de ser bastante ruim para os pássaros, para a fauna, que os pássaros batem nesses vidros, e tem muitos pássaros que morrem ou ficam gravemente feridos ao bater nos vidros. Então é uma coisa totalmente inadequada, que não interage nem um pouquinho com o lugar onde está, porque eles são altos, estão bem na rota de voo dos pássaros. Então são exemplos que a gente conhece, que a gente vê por aí, e que a gente pode começar a pensar o que seria uma arquitetura adequada ao ambiente, uma arquitetura sustentável, que é o que a gente vai buscar discutir hoje. Aí, falando sobre projeto, quando a gente não faz projeto, a gente pode ter uma série de erros na construção, que são erros irreversíveis, porque não foram pensados antes, muita gente começa a construir e depois vai resolvendo as coisas ao longo da construção, e tem coisas que não tem mais jeito, não tem mais como corrigir. Então aí entra aquela questão do custo, imagina demolir, ou fazer uma adaptação muito ruim, nos casos das imagens que a gente está vendo aí, ou algumas vezes até impossível, não tem nem como fazer nada. Outra questão importante também na construção são as questões de segurança. Então a gente sempre deve evitar as questões, fazer as coisas de uma forma não técnica, não correta. Tem uma série de normas da construção civil que visam a segurança tanto da obra no final, mas também do processo de construção. Então é bem importante usar os equipamentos de proteção individual, usar técnicas corretas, e evitar riscos. Então a gente fala também que a qualidade dos materiais é bem importante, às vezes a gente economiza no material, é uma economia às vezes boba, porque a gente economiza naquele momento, mas a longo prazo, se a gente pensar que uma casa, uma edificação, pode viver séculos, às vezes, a gente tem construções que vivem séculos, décadas com certeza, a gente deve ter materiais então compatíveis com esse período de permanência. Então às vezes aquele barato que sai caro não é a melhor solução. E colocar em risco as pessoas é sempre totalmente desaconselhado. Então um dos princípios da permacultura, que é a uso de soluções pequenas e lentas, cabe bem para a construção civil. Outra coisa interessante que a gente pode considerar também, outro princípio importante da permacultura nas edificações que a gente produz, é a integração ao invés da segregação, ou seja, unir ao invés de separar. Então a gente tem que pensar, quando a gente vai fazer um projeto, nos critérios de privacidade, então é bem importante a gente ter áreas em que as pessoas tenham a sua privacidade garantida, então pensar onde colocar as janelas, a gente sempre fala janela, iluminação, ventilação, claro, são as funções principais das janelas, mas também pensar na privacidade, quais são as visuais que estarão permeando aquelas janelas. Pensar nos serviços, então a gente juntar o que é a área de serviços de uma casa, as áreas de trabalho, das áreas sociais, separadas sociais, juntar sociais com sociais, serviço com serviço, pensar em áreas molhadas e tentar colocar elas todas mais próximas, a gente economiza canalização, um monte de cano andando pela casa, saindo de um lugar para o outro, se a gente tiver as áreas molhadas próximas, as áreas molhadas que a gente diz são áreas de serviço, banheiros, cozinhas, se a gente puder ter paredes hidráulicas, então uma parede onde passam uns encanamentos hidráulicos e distribuam para um lado e para o outro da parede, a gente está economizando e está tendo uma casa mais sustentável, uma casa ou uma edificação qualquer, e circulação, a circulação sempre organiza os espaços, e a gente em arquitetura diz assim, quanto menor for a circulação, mais sustentável é a construção, porque a gente não está desperdiçando espaços com circulação, que não é a função primeira de uma casa ou de uma edificação a circulação, e sim os ambientes que a gente está criando, então quanto menor a circulação, melhor é o projeto, então se a gente tiver muito corredor, muito cruzamento de circuitos ali, alguma coisa está errada no projeto, então a gente pode também usar os princípios da permacultura para pensar nesse projeto a partir de zonas, onde a gente gasta mais energia na casa, onde a gente fica mais, onde a gente fica mais tempo, zona zero, e assim sucessivamente, zona um, zona dois, até um lugar que a gente quase não usa, pensar nesses aspectos para a gente ir vendo onde as atividades acontecem. Outra coisa importante, muitas vezes, falando na circulação, a gente pode olhar essa imagem da esquerda aqui embaixo e pensar que os ambientes integrados são muito interessantes, que a gente economiza a circulação, tem mais atividades acontecendo no mesmo espaço, então a iluminação, a energia e todas as questões das atividades que a gente mais faz podem estar em espaços integrados. E também pensar na integração das pessoas até para construir, a gente tem os famosos mutirões, as construções coletivas, na permacultura é muito comum a gente fazer mutirões de construção, um ajuda o outro, e depois existem as trocas, do ponto de vista social, isso também é bastante importante, porque a gente aprende, a gente conhece as pessoas, a gente tem atividades conjuntas e sempre nos enriquece, as trocas de saberes são fundamentais e a permacultura, na bioarquitetura, na permacultura a gente usa muito essas atitudes mais coletivas. Outra questão importante nas nossas residências, nas nossas construções é usar na medida do possível as energias renováveis, então a gente vai ver vários aspectos disso também, para que a gente precisa de energia nas nossas casas, para refrescar algumas coisas, os alimentos, nós mesmos, então a gente usa energia para resfriar, para esfriar, resfriar, pode passar, e a gente usa energia também para aquecer, então a gente tem várias soluções aí de aquecimento solar, com placas, com mangueiras, a gente tem o aquecimento de água a partir do uso de serpentina nos fogões à lenha ou nas lareiras, então a gente tem uma série de estratégias para resfriar ou para aquecer, porque a gente precisa das duas coisas nas nossas edificações, então a gente vai ver como que isso funciona também, isso é bem importante, a gente pensar nisso nas edificações que a gente projeta, e quando a gente fala de aquecimento solar, seja para aquecer água ou agora também energia, a partir das células fotovoltaicas que a gente também pode colocar nos nossos telhados, a gente, sempre ideal é voltar essas placas ou essas fontes de energia, de captação de energia para o norte, como se a gente tiver um telhado voltado para o norte, a gente vai ver mais adiante que o norte é onde bate sol o dia todo, em qualquer edificação, aqui no nosso hemisfério sul. Também a energia renovável, a gente pensar nas questões de iluminação, então a gente tem várias técnicas também de iluminação e de trazer a iluminação natural o máximo possível para a gente economizar o gasto de energia elétrica, a gente tem soluções dessas como as garrafas PET, que são colocadas no telhado e com água dentro, água e água sanitária para a água não apodrecer e elas iluminam, substituem lâmpadas elétricas e a gente tem lâmpadas elétricas distintas também com menos gastos energéticos, as lâmpadas de LED são mais econômicas do que as florescentes e que são mais econômicas que as incandescentes. Então a gente é aquela mesma questão do investimento, do barato sai caro, eles são mais baratos, mas no fim elas gastam muita energia, então não são baratos, na verdade, a gente economiza quando a gente usa uma lâmpada de LED, por exemplo, e me economiza mais ainda quando não usa lâmpada, usa iluminação natural, que é o que a gente tenta fazer na bioarquitetura, usar o máximo possível da iluminação natural. Não tem sentido a gente acender lâmpadas durante o dia, se a gente tiver uma boa arquitetura, a gente não vai precisar ser envelando na nossa casa durante todo o dia. E também nessa questão da autonomia em relação à energia, quando a gente tem soluções renováveis, soluções naturais, a gente depende menos ainda da energia que vem da rede, que a gente compra, então isso é bem importante, ter essa autonomia em relação às outras fontes de energia mais caras e menos sustentáveis. Então a gente tinha falado do integrar e o segregar, voltando a isso, então quando a gente tem um espaço integrado, a gente pode ter cozinha junto com sala, junto com escritório, a gente pensa que essas questões de segregação muitas vezes vêm assim do nosso passado colonial em que a gente separava o trabalho do convívio social e hoje em dia cada vez mais a gente tem isso junto, passou aquele tempo de ter um espaço de serviço separado do espaço social, hoje em dia a gente está cada vez mais vivendo e vivendo as nossas casas, as nossas construções de forma integrada. Na pandemia, então, que a gente ficou bastante tempo, quem ficou bastante tempo em casa isolado teve essa oportunidade de ver como é importante a gente ter uma casa integrada, como é importante a gente ter os ambientes confortáveis, bem ventilados, bem equipados, então essa relação com o ambiente é muito importante. Então a gente tem algumas regrinhas na concepção dos espaços que sempre que a gente tiver um espaço retangular ele é mais prático, ele é mais versátil. Então a gente tendo um espaço, às vezes as pessoas querem fazer uma parede redonda, um ambiente redondo, esteticamente pode ser bem interessante, pode ser acolhedor, mas se a gente tiver todos os ambientes da casa redondos fica bem difícil a gente distribuir imóveis, por exemplo, colocar uma cama, colocar uma mesa, a distribuição a gente vai ter sempre ou geralmente vai ter espaços mortos, espaços não aproveitáveis. E a gente também quando pensa numa edificação e especialmente numa casa a gente deve considerar os ciclos, os ciclos da vida, não só os ciclos da nossa vida, mas os ciclos todos, da natureza, o dia da noite, então a casa tem que ser confortável e agradável de dia e de noite, os dias de trabalho, os dias de descanso, as estações do ano, os períodos chuvosos, os períodos secos, os períodos quentos, os períodos frios e as fases da vida, as gerações ao longo da vida de uma casa, às vezes a gente constrói uma casa pensando só na época que a gente está agora, digamos que temos filhos pequenos ou temos netos, mas depois, a dificuldade de um idoso subir uma escada, a dificuldade de uma pessoa que se machuca, que eventualmente esteja de muleto, de cadeira de rodas, ou mesmo uma pessoa com deficiência que faça parte da família, fica com a sua circulação e uso dos ambientes bastante limitados. Então a gente deve pensar nesses ciclos e nessa versatilidade dos espaços que a gente constrói. Quem está trabalhando com a questão turística pode receber vários tipos de hóspedes, então tem que pensar no conforto e na segurança desses tipos de hóspedes que a gente poderia receber. Então pensar em banheiros acessíveis, em espaços que não precisa usar escadas é bem importante, que tem substituídos por rampas, no caso, de vencer algum declive, são questões bem importantes para a gente atender essas necessidades de cada uso. Então outra questão importante é a gente pensar a relação clima e solo, que a gente já falou lá no comecinho, para coberturas e fundações. Então na permacultura a gente brinca que as casas no nosso clima aqui de Florianópolis e outros lugares que têm o clima similares ao de Florianópolis, as casas devem ter bota e chapéu. Então a bota é a fundação, é a fundação da casa ou alicerce, que também muita gente conhece a fundação como alicerce da casa. Então a parte de baixo, aquilo que segura da umidade, que isola do chão, como a gente num dia de chuva usa bota para não pegar umidade. E o chapéu, que é o guarda-chuva da casa, é o que o guarda-chuva pode ser usado para a chuva mesmo ou para o sol. Às vezes a gente sai de sombrinha, sombrinha para fazer uma sombrinha na nossa cabeça, para a gente não tomar o sol direto, porque o sol está muito forte. Então aqui nesse desenho bem simplesinho ali do guarda-chuva, ou do chapéu da casa, que é o telhado, a gente vê os beirais, olha, eles estão afastados das paredes, protegendo as paredes, tanto da água como do sol, da luz. Então os beirais são importantes no nosso clima aqui, ou climas parecidos com o nosso aqui de Florianópolis. Então em Florianópolis e lugares que têm climas similares, a gente precisa de telhados com uma inclinação média, nem aquela inclinação muito forte do chalé que a gente viu que não é adequado, porque vai absorver muita luz, muito sol e vai aquecer muito, então no verão vai ser muito ruim, mas a gente tem que ter uma inclinação média porque chove muito e a chuva tem que escoar, não pode ficar presa, muito menos invertida. Com fogo, para proteger das infiltrações e do calor também, porque o fogo entre o telhado ele cria um colchão de ar que a gente chama que dá uma certa inércia térmica, diminui a troca de temperaturas, a gente também vai falar um pouquinho mais disso. Os beirais fartos que a gente já falou e em alguns casos bem bom ter varandas. Então pensar nas varandas também, daí a gente vai ver para onde a gente deve construir as varandas em relação ao sol. As paredes que garantam uma melhor inércia térmica. O que é inércia térmica? É troca de calor. Então quando eu tenho uma boa inércia térmica, eu tenho pouca troca de calor do ambiente interno para o ambiente externo. então eu mantenho a temperatura do ambiente externo, interno, desculpa, sem trocar muito com o exterior. Então se está muito calor lá fora, a minha casa continua fresquinha. Se está muito frio lá fora, a minha casa continua quentinha. Isso é uma boa inércia térmica. Então as paredes muito finas, elas trocam muito calor. É igual a gente, quando a gente está com frio, a gente bota um casaco grosso. Então se a gente tiver uma parede grossa na casa, a gente vai ter pouca troca de calor. E se a gente tiver uma roupa bem fininha ou uma parede bem fininha, vai trocar muito calor, vai ficar pegando o mesmo clima que está lá fora, seja frio, seja dente. A gente deve ter uma casa que, como a gente tem inverno e verão bem marcados aqui nessa região, a gente deve garantir uma boa ventilação no verão. Ou seja, no inverno a gente tem que fechar para não perder calor e no verão tem que abrir para ventilar. Então a gente vai ter que ter essas duas situações. Isolar da umidade do solo com uma fundação, que é um alicerce, que deixa a casa soltinha do solo, protegida do solo. Para fazer esse alicerce, a gente vai ter que ver qual é o tipo de solo. Quanto mais estável é o solo, mais simples pode ser essa fundação, esse alicerce. Então a gente tem desde o baldrame, que é só uma viguinha que a gente coloca para segurar as paredes, a gente coloca logo embaixo da parede um baldrame. Se a gente tiver um solo intermediário, a gente precisa usar uma sapata, que então vai dar uma base maior. E isso a gente vê assim, se a gente vai ter uma coisa mais alta, a gente precisa de uma base maior. A gente vê isso como uma coisa da física. Se a gente coloca uma coisa muito fininha com um sapatinho, uma sapatinha muito pequenininha, ela vai oscilar, não vai sustentar. Então tem a ver também com a altura da edificação. Aí a base tem que ser mais robusta. E se a gente tiver num solo muito úmido, muito instável, em que a gente não tem um ponto firme, a gente vai precisar usar estaca ou até tubulão. Então quem constrói numa área muito de banhado, que não tem o solo firme, não tem uma pedra em algum lugar que possa fixar a fundação da casa, da edificação, a gente vai ter que usar tecnologias de estaca ou tubulão, senão depois, quando vem a umidade, começa a haver infiltração ou até rachaduras. Então esse tipo de cuidado, a gente sempre tem que fazer uma sondagem no solo. Se a gente não sabe como ele é, faz uma sondagem. É de novo uma atitude sustentável e de segurança que vai nos garantir que a fundação, o alicerce da casa, vai ser compatível com o solo de onde ela vai ser construída. Bom, outra coisa importante para a gente observar é observar o que a gente chama de arquitetura vernacular, arquitetura popular, arquitetura daquele lugar onde a gente vive. A gente aprende muito vendo isso, aprende como que as pessoas daquele lugar usam os materiais locais. Então esses materiais são os mais acessíveis, a gente já vai ver. Tem um monte de casa de pedra popular, então é porque deve ter pedra ali. Se tem um monte de palha, deve ter palha por ali. Geralmente essa arquitetura ela é construída de forma artesanal pela própria comunidade que tem um conhecimento e vai passando de geração em geração e a gente deve observar isso para ver como que essas gerações anteriores ou essas populações daquele lugar construíram e aprender com eles. Essa observação é fundamental. Essas técnicas vão sendo, claro, que aperfeiçoadas porque a gente vai tendo outros materiais, vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, mas tem muito saber tradicional embutido ali. Então, como sempre, a gente sempre vai repetir isso, a arquitetura vernacular, a arquitetura popular do lugar, ela é adequada àquele clima, a geografia do lugar, se é montanhoso, se é plano, se tem vento, se não tem, a vegetação local, se é uma vegetação que está fornecendo barreiras, se é uma vegetação que pode fornecer algum tipo de palha, algum tipo de elemento construtivo, e a vida da comunidade de forma geral, o trabalho, a segurança, a alimentação, geralmente essa arquitetura vernacular está ligada à cultura do lugar, em vários aspectos dessa cultura. Então, é importante a gente observar isso. E aí a gente vai entrar na questão da bioarquitetura ou bioconstrução. O que é bioconstrução ou bioarquitetura? É uma arquitetura que usa prioritariamente materiais naturais, dos da natureza, então não fabricados industrialmente, disponíveis naquele lugar e abundantes naquela região. Então, isso é, como eu disse, não vou fazer uma casa de pedra num lugar que não tem pedra, então não é sustentável, não é bioarquitetura. Eu vou ter que transportar essa pedra, trazê-la de longe, vou gastar muita energia, muito dinheiro, isso não é nada sustentável. Então, observar o que é disponível num lugar abundante, naquele lugar, e a partir disso eu escolho qual é o material que eu vou usar. Geralmente, a bioarquitetura usa fontes de energias renováveis, evita desperdícios, respeita as características locais e valoriza os saberes ancestrais, então aprende com as pessoas daquela região, geralmente elas sabem as soluções, aí você vai perguntar por que isso acontece? Ah, porque aqui tem um vento que vem de não sei aonde, que levanta as telhas. Então, por isso a gente faz desse jeito. É bem importante conversar com as pessoas locais. Proporciona uma relação de pertencimento, de cuidado do ser humano em relação à natureza, minimizando os impactos animais. Então, quando a gente constrói com elementos naturais, com materiais do lugar, a gente tem uma relação com a natureza daquele lugar, a gente tem uma relação até com o planeta e a gente está contribuindo para diminuir os impactos ambientais. Então, tem tudo a ver com a permacultura, com os princípios da permacultura construída dessa forma, usar esse tipo de critérios. Então, a gente vai ter vários e vários exemplos de bioarquitetura. Aqui tem umas imagens de paredes com fardes de palha ali acima, à direita, com fardes de palha. É claro que isso tem que ser feito onde tem bastante palha. No caso dessa obra aí, é no Cerrado, brasileiro. Embaixo a gente tem uma casinha de cobre, uma cobre que a gente chama de uma mistura de terra, palha, goma, uma goma que é feita com cola de mandioca ou algum outro elemento natural e água. A gente vai ver uma receitinha de cobre também. Então, uma construção em terra. E aqui a gente tem o Super Adobe, que é uma técnica que foi inventada para fazer habitações de baixo custo, que é colocar terra dentro de sacos e empilhando esses sacos. A gente, para prender esses sacos um no outro, também usa passar um fio de arame farpado, que ele evita que os sacos escorreguem e vai-se ao longo do levantamento das paredes, amarrando esses sacos uns aos outros. E a gente vai tendo, então, uma técnica construtiva que é chamada de Super Adobe. Tem várias e várias técnicas. A gente tem também o uso do banheiro seco, que é um banheiro que não usa água para não ter desperdício de água. Materiais de demolição. A gente pode usar vários materiais de demolição. Nesse exemplo aqui, se usa até pratos, louça, para fazer, no caso aqui, um banco, revestimento de piso, decoração. Então, também, o reaproveitamento de materiais é bastante ecológico. aquecimento de água, então, tem uma serpentina que aquece a água e fornece banhos quentes, no caso, para os chuveiros ou para as torneiras. Então, a gente tem esse tipo de alternativas da bioarquitetura. Cisterna, para acumular água, utilizando o aproveitamento da água da chuva. Então, a gente capta a água da chuva nos telhados, passa por um processo de filtragem e depois a gente armazena essa água em cisternas. É uma forma também bem interessante de trabalhar com bioarquitetura. Se a gente pensar que a gente utiliza, em média, 200 litros de água por pessoa por dia numa residência. Isso dá uma ideia, se a gente não tem uma fonte de água constante ou se tem uma fonte que é cara, a gente pode captar a água da chuva e fazer uso da cisterna para o abastecimento de água. A gente pode fazer um talude de pneus que é essa imagem aqui de baixo à direita. O que é um talude? É uma parte inclinada do terreno que segura a terra para não ter desmoronamento. Então, às vezes, reaproveitando pneus usados, velhos, a gente vai preenchendo eles com terra, depois com grama e faz um talude, algo que segura um barranco, no caso, para que ele não sofra erosão. são alternativas de bioarquitetura. A gente pode usar uma série de materiais, bambu, pedra, madeira, terra, palha e qualquer outro material que esteja disponível no lugar. Então, construções com bambu tem várias técnicas, tem formas de, tempo de cortar o bambu, ver qual é o tipo do bambu, fazer técnicas que usem a conservação do bambu. Então, a gente não vai entrar nos detalhes aqui, tem várias aulas e vídeos e técnicas que quem se interessar por bambu, cursos mesmo de arquitetura com bambu, que é bem interessante porque é um material disponível e barato. Telhados de palha ou de bambu, então a gente pode fazer a estrutura de bambu para segurar as telhas, também é uma técnica bem usada se o bambu for fácil de usar, para a fartura desse material, ou usar palha para cobertura ou para fazer o forro ou às vezes até para fechamento de paredes. Então, a palha e o bambu são muito versáteis e são usados em várias construções. Dá para usar de várias formas. Também não vamos entrar no detalhe, mas a gente lembrar que é possível. Uma construção com terra, a terra é o material mais abundante, quase todo lugar tem terra disponível e tem muitas técnicas de construção com terra. A gente tem um terço da população mundial mora em edificações feitas com terra crua e muitas dessas edificações são patrimônios da humanidade. Aqui a gente tem na foto ali uma mesquita no Egito que é toda feita com terra crua. Então, são construções bastante duráveis, mas é claro, tem que ser adaptadas ao clima local, um lugar que chove pouco, a gente, em lugares mais úmidos, a gente tem que ter alguns cuidados também, mas é bem possível construir com terra. A gente constrói com terra em todos esses lugares onde estão marcados aí no mapa, no mapa MUND. Então, é bastante difundida e tem várias e várias técnicas e maneiras de construir com terra. Então, a terra tem uma série de vantagens, ela é econômica, ela conserva energia, tem baixo impacto ambiental, ela regula a temperatura, ela filtra a radiação, ela tem uma boa capacidade estrutural. Então, a gente tem muitas e muitas vantagens para construir com terra. E a gente tem muitos testes, aqui tem só um exemplo do teste que a gente faz, faz uma minhoquinha com a terra e vê o ponto de coesão. A gente tem testes para ver abrasão, para ver retração. Então, a gente pode ver, fazer vários testes, a gente também tem acesso a várias técnicas para construir da melhor forma possível com a terra. A gente não vai entrar no detalhe aqui, mas a gente saiba, né, que existem várias e várias técnicas para a gente saber quando uma terra está boa para a construção. Geralmente, a terra que é ruim para a agricultura é boa para a construção. Ou seja, a princípio, a terra para a construção é uma terra que tenha pouco elemento orgânico, pouca matéria orgânica. e o contrário da agricultura que precisa da terra com mais matéria orgânica. Então, a terra sempre serve para alguma coisa, ela é sempre útil. A gente tem técnicas de construção com terra que são a taipa de pilão, são tradicionais, o BTC, que é o bloco de terra comprimido, que é um tipo de tijolo também. Tem aí só umas imagens para vocês verem que tem construções bem interessantes construídas com terra, podendo passar que as próximas são exemplos também. E são técnicas o cobre, que é um tijolinho, uma bolinha que a gente faz de terra e constrói paredes de cobre. O adobe, que é um tijolo sem que não é cozido, é um tijolo feito na forminha e ele não leva cozimento, ele seca no sol e pode se construir paredes com esse tijolo, o adobe. A terra ensacada que a gente já viu que é o super adobe, então ele vai dentro de um saco de terra, a terra vai dentro de um saco e os sacos são empilhados. O pau-a-pique, que é uma técnica muito tradicional do Brasil, muito popular, barata, dá para se construir casas maravilhosas, a gente tem ideia do pau-a-pique como construções rudimentares, mas não, dá para fazer construções muito interessantes com fechamentos de pau-a-pique também, que é essa técnica de ir jogando a terra na estrutura, que pode ser de madeira ou de bambu. A gente tem o calficite, que é uma técnica que mistura cal, fibra, um tipo de uma fibra que é palha, um cimento e terra, e essa terra tem que ter uma composição mais arenosa do que argilosa, e aí tem uma receitinha de como fazer o calficite, essas são obras feitas com essa mistura e que se vai misturando ele com camadas daqueles sacos de ráfia, aqueles sacos que guardam alimentos e vai se fazendo essa mistura e vai se estruturando a partir desses sacos de fibra. E a gente tem aqui o cordo útil que é misturar troncos de madeira nessas paredes e garrafas ou garrafões para ter espaços iluminados. Aqui está a parede da casinha toda de cordo útil e a iluminação com garrafas. Então, no Instituto Saracura a gente tem, no Ivi Porã a gente também tem exemplos da utilização dessas técnicas de bioarquitetura. Agora a gente vai entrar num elemento fundamental que é a orientação solar. Isso é muito importante para qualquer construção. Nós vamos até fazer a nossa tarefinha dessa aula a partir dessa questão. Então a gente sabe que a gente diz que no verão o sol passa mais alto mas não é o sol que está passando é a relação da terra o movimento da terra em relação ao sol mas nós temos a percepção de que o sol passa mais alto no verão e mais baixo no inverno. Então é aquela linha roxinha é do inverno e o sol passa no meio durante o outono e a primavera que a gente chama do equinócio que ele está equilibrado. Então ele está mais no meio em relação à linha do Equador. Então a gente tem essa diferença do movimento da terra em relação ao sol que dá para nós a sensação de que o sol passando diferente passa mais alto ou passa mais baixo no inverno e verão. Isso é bem importante para as construções. Na nossa latitude então vai depender sempre da latitude de onde a gente vai construir essa variação dessa relação do sol com a terra ela vai dar mais insolação ou menos insolação ou insolação diferente a partir da orientação. então se a gente tem uma fachada leste o que é fachada? É uma parede da casa que dá voltada para o leste a gente vai ter no inverno sol no período da manhã o azul é o sol que bate no inverno o amarelo é o que bate na primavera e no outono e o vermelhinho é o sol que bate no verão. então uma fachada leste ela sempre vai ter sol durante as manhãs a gente está vendo assim aqui a metade desse círculo é amanhã então sempre vai ter sol na manhã ao contrário da bolinha do lado que é o oeste o oeste vai ser sempre sol de tarde então no inverno na primavera e no outono e no verão então uma fachada leste sempre o oeste desculpa sempre vai ter sol no período da tarde na fachada norte a gente vai ter sol o dia todo de manhã e de tarde então lembro quando eu disse lá que as placas solares devem ser viradas para o norte porque o norte vai pegar mais sol durante todo o dia de manhã e de tarde e a fachada sul praticamente na nossa latitude aqui né Florianópolis e região a gente tem pouquíssimo sol nas fachadas sul então é uma fachada muito boa se a gente não quer pegar sol por exemplo então tem que ter bastante abertura se a gente quer bastante iluminação mas por exemplo um quarto jamais deve ser virado para o sul porque é um quarto que nunca vai pegar sol vai ficar sempre úmido vai as roupas que vão ser guardadas ali no armário vão mofar então é sempre bom a gente ter um quarto voltado ou para o norte ou para o leste porque não para o oeste porque no verão vai ficar muito quente vai bater muito sol na parede e vai esquentar demais porque é o sol da tarde que bate nas fachadas oeste então os melhores ambientes para a gente viver nos períodos de permanência são o norte e o leste numa casa numa construção de modo geral são as melhores porque o leste é o sol é o sol da manhã e o norte é o sol o dia todo e o oeste é o sol da tarde que é o sol mais quente do verão e o sul é um pouquíssimo sol é quase insalubre para algumas atividades mas por exemplo uma área de serviço pode ser para o sul um banheiro pode ser para o sul porque são ambientes de pouca permanência a gente não fica não vive nesses ambientes a gente vai eventualmente enquanto que o quarto a sala os lugares que a gente fica mais a gente deve privilegiar a orientação solar então outras questões que a gente pode usar para amenizar então as fachadas que estão voltadas talvez para uma orientação que não é a melhor é usar as estratégias bioclimáticas que a gente chama ou fazer varandas se a gente quer o sombreamento ou colocar vegetação a gente pode tanto colocar uma pérgola ou aquelas trepadeiras para fazer um sombreamento ou mesmo uma árvore uma vegetação mais robusta para fazer sombreamento naquela fachada que talvez receba muita luz então aqui a gente tem isso bem detalhado em nossa localização de novo Florianópolis a gente sempre deve saber de onde a gente está falando deve sombrear mais as fachadas oeste que recebe sol da tarde no verão que é um sol muito forte em algumas situações as fachadas norte podem ser sombreadas porque elas recebem sol o dia todo então depende eu posso sombrear um pouco para amenizar o sol da tarde também as fachadas leste não necessitam de sombreamento porque elas recebem o sol matinal que é um sol benéfico e ameno é um sol mais fraco é um sol muito saudável as fachadas voltadas para o sul praticamente não recebem sol deve-se evitar o sombreamento dessas fachadas porque aí a gente vai ter mais umidade e mais insalubridade então o sul deve ficar aberto para receber luz e receber boa ventilação em alguns casos se eu tiver um vento sul como é Florianópolis aí também não vou abrir muita janela senão eu vou ventilar demais então a gente tem que sempre pensar em relação ao sol em relação ao vento ou seja observar e interagir sempre para construir o primeiro princípio da permacultura está em todas as estratégias bioclimáticas então a gente tem que sempre pensar que as construções tem que ser adequadas ao clima local então se eu tenho um clima frio como essa imagem que eu tenho do iglu ou do chalé eles são construções de clima frio o iglu é redondinho para o vento passar e ele é todo fechadinho para o calor que é produzido lá dentro não se perder não trocar com o ambiente externo que é extremamente frio mesma coisa do chalé eu tenho uma maior face de absorção solar menor acúmulo de neve a neve escorre escorre ali pelo telhado bem inclinado e o sol bate e aquece o máximo possível porque eu estou querendo aproveitar o máximo do calor do sol num chalé então as moradias aqui à esquerda em cima a gente tem as moradias semi-enterradas na Inglaterra porque a inércia térmica da terra é aproveitada aqui dentro da terra fica quentinho e a cobertura com iluminação zenital então aberturas para receber o máximo de iluminação dos telhados zenital é a iluminação que vem do zenit então se em vez de ter aberturas nas laterais como a gente tem aqui a gente faz aberturas em cima para receber mais luz porque a luz lá também é bastante importante embaixo aqui a gente tem uma construção na Amazônia um clima extremamente quente então a cobertura é com telhas de cavaquinhos de madeira que a madeira é abundante na região a estrutura os pilares dessa construção são de troncos a madeira é abundante posso usar muito tronco para construir a cobertura é livre da parede tem um afastamento da parede e o vento passa entre parede e telhado então ele vai sempre refrescando e saindo pelas aberturas em cima refrescando essa edificação porque ela está na Amazônia que é um lugar extremamente quente então a gente vai adequar e vai fazer o tipo de arquitetura de bioarquitetura compatível com o clima onde a gente está então quando a gente junta a arquitetura bioclimática com a bioconstrução a gente vai ter uma bioarquitetura então os projetos arquitetônicos e os sistemas construtivos os projetos arquitetônicos que consideram a luz e o calor e os sistemas construtivos com baixa energia incorporada e alto potencial de reciclagem que é o material reciclável vão dar para a gente a bioarquitetura que busca uma redução do consumo de energia de emissão de gases de efeito estufa e produção de resíduos ao longo da construção na própria construção e ao longo da vida útil da edificação do uso dessa edificação então isso é a bioarquitetura juntando essas duas coisas então a gente sempre vai estar muito considerando muito o contexto climático para buscar o conforto térmico dos usuários de uma edificação então o que é o contexto climático a temperatura a umidade a velocidade do ar o vento a radiação solar e a latitude como a gente viu que é bem importante para ver a orientação do sol em relação ao lugar que a gente está e o conforto térmico do usuário o conforto é uma questão subjetiva fisiológica às vezes o que é comportado em uma pessoa não é para outra então varia muito mas a gente a gente considera o conforto térmico que ele é bom quando ele possibilita o máximo de horas com o gasto mínimo de energia então a gente tem um bom conforto quando a gente gasta boa energia e tem essa regulação térmica da edificação o máximo possível vamos ver como que a gente faz isso então a gente chama isso de estratégias bioclimáticas então em Florianópolis os dados aqui de Florianópolis dizem que a gente tem 43% do ano desconforto por causa do frio 17% do ano a gente está confortável e 40% do ano a gente está em desconforto por causa do calor então o clima é ameno só 17% ele é mais desconfortável pelo frio e quase igual desconfortável pelo calor então as nossas edificações aqui tem que considerar essas duas situações então como que a gente faz isso? com estratégias bioclimáticas uma delas é a inércia térmica das paredes que a gente faz uma parede que tenha pouca troca de calor uma boa inércia térmica é pouca troca de calor com o exterior uma boa ventilação natural a gente aproveita o máximo o vento o ar para ventilar para não ter que usar ar-condicionado ventiladores e um bom sobreamento também para não ter que usar ar-condicionado em ventiladores para trabalhar essas estratégias então para conseguir conforto então a gente como que a gente faz trocas de calor? por radiação por condução e por convecção basicamente tem outras também mas a radiação é quando o sol bate numa superfície aquele primeiro desenho ali o sol bate numa superfície e reflete na outra se a gente tem um espelho aqui nessa parede por exemplo o sol vai bater aqui vai refletir lá vai aumentar o potencial de reflexão do sol uma superfície que reflete na outra aumenta a sensação de sol de calor e de luz a condução a gente pode substituir os revestimentos asfálticos por exemplo ou os pisos escuros por uns pisos mais claros e permeáveis que é essa absorção do calor que sobe isso é a condução é um calor que vai subindo então vocês já devem ter visto num dia de verão a gente vai num asfalto a gente vê a gente sente o calor subindo se a gente tiver um piso mais claro mais permeável e que o piso que respire mais ele vai ter menos calor subindo menos condição de calor e convecção é quando a gente alinha muito as edificações que a gente chama os gabaritos são as alturas e não permite que o vento circule o vento passa direto a gente não tem uma ventilação adequada porque a gente cria barreiras para a ventilação então são basicamente essas condições também de troca de calor que a gente pode observar aí vamos ver como que isso fica nas nossas construções a gente pode usar então para corrigir isso o uso de brises que podem ser horizontais ou verticais o que é brise? é um elemento que a gente coloca na janela então a primeira janelinha aqui não tem brise o sol entra direto o brise é um elemento que pode ser horizontal ou uma mistura de horizontal com vertical com aberturas variáveis que vai regular essa entrada de sol dentro da edificação é bem comum a gente ver brises em prédios nos edifícios como esse aqui a gente vê brises assim nas fachadas nas janelas alguns são móveis alguns são fixos mas a gente pode fazer brises também nas janelas de uma casa usar umas treliças os muxarabis são várias técnicas de brises ou a gente pode ter os nossos beirais aqui a gente tem os brises e os beirais ou varandas um grande beiral já é uma varanda então a gente tem trocas térmicas da edificação com o ambiente externo então a gente às vezes tem desconforto térmico por causa do frio então o que a gente quer? promover ganhos de calor e quer também resistir as perdas de calor então como que a gente faz isso? a gente quer receber mais raios solares a gente quer áreas abertas desculpa áreas de absorção e conservação do calor então a gente quer que o calor entre para dentro da edificação cores quentes e cores escuras favorecem isso então cores quentes são os tons de vermelho de amarelo forte e as cores escuras então a gente vê isso a gente sabe isso quando a gente usa uma roupa se a gente usar uma roupa preta e for para o sol vai aquecer muito mais do que se a gente usar uma camiseta branca e for para o sol é a mesma coisa nas cores das paredes a gente usa cores claras ou escuras dependendo da estratégia de conforto que a gente quer igual a nossa roupa e paredes com boas inércias térmicas o que é boa inércia térmica? é a gente ter pouca toca de calor e a gente tem pouca troca de calor com o exterior por exterior então se a gente está quentinho a gente não perde e se a gente está fresquinho a gente não perde e menos aberturas quer dizer não é que a gente não vai ter janelas mas a gente vai ter a possibilidade de fechar essas janelas se a gente em Florianópolis e região que a gente tem um clima que a gente tem desconforto por frio e por calor a gente precisa ter essas aberturas uma hora fechadas uma hora abertas vamos ver como que funciona o desconforto por calor agora ao contrário a gente quer promover ganhos de frescor ganhos de frio e resistir as perdas de frescor a gente não quer perder o fresquinho que está dentro de casa como que a gente faz isso? a gente protege dos raios solares no caso ali com sombreamento que pode ser com o beral com uma varanda ou com brise e a gente usa cores mais frias e mais claras cores frias são os tons de azul e branco cores mais claras e promover uma boa ventilação uma boa passagem do ar para a gente perder então o acúmulo de calor dentro perder ficar mais fresquinho dentro e ter também uma boa inércia térmica que troca menos porque lá fora está muito quente aqui dentro fica mais fresquinho se eu tenho uma parede mais grossa que conserva o frescor dentro da casa dentro da construção então a gente pode usar o aquecimento solar passivo então de acordo com a orientação solar que a gente tiver a gente absorve calor dentro do inverno por exemplo com uma parede transparente por exemplo que vai dar aquele efeito estufa se a gente tiver uma parede de vidro ou um telhado inclinado de vidro a gente percebe que o sol vai entrar e quando entra o calor ele muda o comprimento de onda e ele não sai ele fica dentro isso é o efeito estufa o calor atravessa o vidro e fica preso lá dentro por isso que as estufas são de vidro então a gente quer prender esse calor no inverno e ao contrário no verão a gente quer soltar então a gente vai que no verão em vez de absorver o calor a gente vai botar uma superfície refletora alguma coisa que o sol bata e vai embora não seja absorvido ele bate e foge e a gente vai ter um vento uma ventilação entrando por baixo preferencialmente porque o ar quente sobe isso é né da física do calor o ar frio entra e o ar que está mais quente lá dentro sai por cima então a gente vai ter um caminhar com esse ar dentro da edificação então a estratégia no verão é outra é de fazer ventilar e refletir a luz no inverno é prender o calor e absorver a luz e também é diferente de dia e de noite de noite a gente também quer mais prender mais e de dia a gente quer que os ambientes fiquem mais ventilados mais fresquinhos e a noite não geralmente a gente fecha os ambientes então promover essa circulação de ar dentro e promover essa absorção ou refração de luz são estratégias bioclimáticas para a gente ter um aquecimento solar passivo aproveitar a energia do sol e do ar para não precisar usar aquecedor nem ar-condicionado ventilador nada disso a gente sempre pode ter ventilação cruzada que é um lugar para o vento entrar e sair que a gente chama de cruzada sabendo que o ar quente sobe então se eu tiver uma abertura embaixo e uma abertura em cima o ar vai fazer esse percurso que é o efeito chaminé que a gente vê nessa figurinha aqui embaixo isso essa aqui embaixo à direita o vento sobe ele entra e sobe o ar quente sempre sobe isso é o efeito chaminé então a gente tem vários exemplos aqui de construções que aproveitam isso nas aberturas tem aberturas embaixo em cima dependendo do clima o clima mais quente eu quero que o ar fique passando sempre e os clima mais frios eu quero proteger eu quero me proteger dessa perda de calor então a gente usa o vento a nosso favor então aqui a gente sempre vai pensar nessa ventilação cruzada vai depender das aberturas que a gente tem onde a gente posiciona as janelas e as portas para que o vento passe pelo ambiente então eu posso ter um cantinho nessa figurinha 2 aqui eu posso ter um cantinho bem protegido digamos que é um quarto de bebê aonde eu vou colocar o berço aonde não tem ventilação cruzada mas o quarto vai estar ventilado porque eu tenho uma porta e uma janela por exemplo bem posicionadas então eu vou escolher os lugares para colocar as coisas os móveis ou proteger as pessoas a partir dessa localização das aberturas então aqui a gente tem os exemplos de vários tipos de elementos vazados que a gente pode usar para fazer os brises as proteções várias aberturas em posições diferentes para fazer o cruzamento da ventilação e várias aberturas de janelas para promover essa ventilação de forma integral ou parcial então aqui a gente tem algumas estratégias alguns dados para a gente entender que 20% da área de piso vai ser iluminada deve ser a área da janela mais ou menos para iluminar e ventilar bem o ambiente eu pego 25% da área do piso daquele ambiente que vai ser o tamanho da janela isso é mais ou menos claro que vai depender de todos de vários outros fatores no verão e no inverno eu vou querer né que eu vou pensar se eu quero que o sol que o calor entre ou que e que ele não saia no inverno então eu vou ter estratégias diferentes e eu vou saber que mais ou menos a 1,5 vezes a altura da janela é o que ela vai penetrar de luz dentro daquele ambiente então isso também dá uma ideia de quantas janelas eu devo ter naquele ambiente digamos que eu tenho um ambiente muito grande muito comprido em que eu não tenha como colocar janela na parede eu posso usar a iluminação zenital que pode ser tem vários tipos a mansarda a clarabóia o shed que é geralmente que se usa nas fábricas cobertura em shed um domo um domo de vidro um domo translúcido então são outras formas de eu conseguir claridade se eu tiver áreas muito grandes para serem iluminadas como as fábricas por exemplo que tem poucas faces são grandes galpões então se usa iluminação zenital a iluminação que vem do zenite vem de cima então são formas da gente conhecer como iluminar bem um ambiente não precisar usar a lâmpada durante o dia então essas são as estratégias que a gente usa para usar essa a bioarquitetura controlar a iluminação controlar a ventilação usar os materiais adequados e prestar muita atenção na orientação solar então são esses os princípios da bioarquitetura que a gente tentou passar aqui de uma maneira talvez muito rápida mas o mais importante é olhar o lugar interagir com o lugar conhecer bem o lugar como ele funciona durante o ano se você não tiver a oportunidade de conhecer esse lugar durante todo o ano todos os ciclos de estações do ano tente conversar com quem conhece tente ver como ele funciona durante a chuva como ele funciona durante o período de seca quanto mais você conhecer mais adequada vai ser a sua construção para esse ambiente mais econômica ela vai ser porque você vai gastar menos energia para aquecer para iluminar para refrescar e vai estar usando materiais mais adaptados da sua região são materiais mais baratos que não precisam ser transportados de longe então o custo de transporte não vai estar embutido no custo desse material então essas são questões fundamentais para a gente ter uma boa arquitetura uma arquitetura sustentável que a gente chama de bioarquitetura uma arquitetura da vida da vida daquele lugar tanto nossa seres humanos como do ambiente como um todo que respeita os outros os outros ecossistemas que estão em volta que respeita o planeta então é uma arquitetura adequada aos princípios da permacultura então é isso a gente vai conversar mais sobre isso no nosso encontro e tirar as dúvidas e tudo mas o básico são essas essas indicações e esses critérios são essas E aí